Salve, salve rapaziada! Aqui Rapper Fiel, venho convidar todos e todas para hoje, quinta-feira, 7 de junho de 2012, estar lá no Bar do Tico, na Rua Cármelo, número 1, no Poesia de Esquina, esse sarau que geral da Cidade de Deus já conhece. Nesta oportunidade estarei lançando meu primeiro livro, Da Favela para as Favelas, e também cantando algumas músicas do novo CD, Pedagogia da Dominação. Junto comigo, meu parceiro Peixe, do Morro Santa Marta, e Marcelo Gerri, do Morro Jorge Turco. Então, hoje, às 19h, hoje é quinta-feira, 7 de junho de 2012, lá no Bar do Tico, Rua Cármelo, número 1, CDD, Cidade de Deus. Conto com geral, vamos nessa. Tamo junto, juntos somos fortes. Valeu, rapaziada! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!